Estamos aqui, né, há muitos anos já, quero cumprimentar o presidente do Mozaf, o deputado Guazer Verde aí, já com o movimento também, toda a mesa. Há muitos anos o Sinesp está nesta luta junto com o Mozaf. Nós entendemos que isso é um desrespeito, é um confisco dos nossos salários. Porque nós, quando estamos na ativa, pagamos para nos aposentar. E agora nós pagamos para quê? Não vamos ter a segunda aposentadoria, né? E aí eu estava pensando também, né, nós estamos vivendo mais, isso é muito bom, né? Daqui 40 anos, quando eu terminar de pagar de novo, né, eu vou pedir a segunda aposentadoria. Porque é brincadeira, né, o que o governo faz conosco é justo, justiça. Mas eu espero que nós não cheguemos a esse ponto. E sim, que nós possamos ter a FEC social votada e que, aos poucos, essa injustiça possa ser retirada dos nossos salários. Eu quero agradecer o empenho do Mozaf em não fazer com que essa pauta, não permitir que essa pauta morra. Porque eu sei que o trabalho árduo que é feito em Brasília e por todos que estão lá. Quero agradecer também ao deputado Pedro Verde, que abraçou essa pauta e tem nos dado esperança de podermos realmente rever os nossos salários. Rever os salários no momento que é tão difícil. No momento que nós estamos mais velhos e precisamos de mais recursos. Porque envelhecer, eu acho maravilhoso. Mas o envelhecimento, ele é caro. Envelhecimento, ele é caro. E a gente tem muitas dificuldades nessa questão de envelhecimento e o envelhecimento com qualidade. E essa qualidade que nós, como servidores públicos, servidores públicos, essa qualidade que nós levamos em todo o tempo do nosso trabalho, a toda a população. E quem fez o trabalho, eu falo que o prefeito, o governador, muitas vezes ele não conhece nem o bairro. Mas nós que estamos lá, principalmente nas periferias, ou nos grandes centros que têm tantas dificuldades, é nós que ali somos representantes do prefeito e do governador na hora que nós estamos fazendo o nosso trabalho. Então, essa política que foi implantada de desrespeito, de desqualificar o serviço público e o servidor público, ela tem uma trajetória que é acabar com os serviços públicos. E nós precisamos lutar atualmente. Nós estamos junto com o Mozaf, nós estamos junto também trabalhando ordem para que o descongelamento dos salários, dos servidores ativos também seja revisto, porque isso foi uma grande perda para todos os servidores ativos. E nós temos lutado. Por quê? Eles querem acabar com o serviço público. Querem acabar com os aposentados. E nós somos aquela vara que enverga, mas nós não quebramos e não vamos quebrar. E dentro dessa luta, eu queria acrescentar aqui que nós precisamos, conforme o Mozaf nos orientar, nós precisamos fazer uma outra ação bem potente aqui em São Paulo, junto com os deputados federais. E o Sinesp se coloca à disposição para estar fazendo também, ajudando nessa organização, porque nós precisamos que os nossos deputados federais de São Paulo se comprometam, todos eles, com a PEC Social, a PEC 6. Obrigada.